Por que dizes que me amas, que são meus os teus carinhos? Mas então por que não voltas pra viver em nosso ninho? Minha vida é muito triste, é amarga solidão Se o amor por mim existe, vem querida buscar o perdão Eu espero a tua volta entre as flores do jardim Quero tê-la em meus braços, inteirinha para mim Eu nasci para te amar, eu não quero te perder Eu espero te adorar, te amar até morrer Eu espero a tua volta entre as flores do jardim Quero tê-la em meus braços, inteirinha para mim Eu nasci para te amar, eu não quero te perder Eu espero te adorar, te amar até morrer